o vídeo do boxe do tripé você acompanhou um boxe de pé e agora você vai acompanhar a análise do review a eficácia que coisa pra onde vai viajar com esse negócio esse é o review e análise do tripé vamos lá como você viu no box lá tinha essa pecinha aqui para segurar o celular nesse vídeo você vai ver as coisas boas e as coisas ruim desse tripé você quer fazer um investimento e o que eu curti olha aí que maravilha travou travou olha vem assim a coloca mais perto tem essas duas travas se eu puxar aqui e abri ó caiu perfeito fechei travou abrir aqui ó ó desceu travou então questão das duas travas muito prático ele desce sozinho você só tem um trabalho de travar só abriu aqui e agora vamos fazer a mágica do crescimento a mágica e aí agora a mágica do crescimento eu coloco aqui o quadro filip aqui vou colocar aqui uma pecinha girando 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 agora girando vamos colocar aqui no celular a gente pode colocar uma câmera profissional aqui o filipe smith tem uma uma câmera lá uma 33 dv como é que é o nome daquela cama pedida da da nikon da nikon 333 3d e 3d e beleza aí que mais vamos deixar maior aqui ainda tem a travinha aqui ó eu vou tirar o contrário aqui ó tem esse suporte aqui ó você puxa aqui ó puxou e de repente girou e começou a crescer ó começou a subir olha e não como é que sim mais rápido aqui hoje vai gravar um jogo hiero na matéria você fica a ponto do pé sim ó e aqui você regula o querido que mais tem e aqui vamos baixar um pouco tá muito ó a chão da baixando agora a chão da felicidade o negócio é muito legal não está só ficar subindo descendo esse negócio. Ah, é aqui ó. Olha lá. Opa, oi, 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 oi. Legal que o celular não cai, né? Balança, mas não cai. Vamos diminuir aqui. Agora vamos para as regulagens aqui, deixa eu fechar aqui. Beleza. Lembrando que ele tem esse gancho aqui ó, embaixo, se você quiser pendurar o tripé de cabeça para baixo no teto, também dá. Tem suporte aqui ó, se você quiser puxar ele aqui ó, por aqui e passar alguma coisa aqui para prender ele também tem problema. Isso aqui eu já mostrei para vocês né, que é o que sobe e desce. Tem isso aqui que eu não sei ainda para que que serve. O que que serve? Será que é para travar ele aqui? Vamos ver aqui, para que que serve isso? Descobrindo junto com vocês. É, acho que é isso mesmo, você que trava ele, eu não deixei desse jeito nenhum. Tá, temos aqui a regulagem. Ai meu braço! Droga, não tem como dar aquele choquinho no coto, né? Droga. Tá, temos aqui a regulagem aqui ó. É, é um bom óleo hein filho. É, esse barulho não é nada legal quando estiver gravando né? É, vou fazer um giro aqui, acho que porque está muito apertado aqui a parada. Deixa eu fechar aqui. Ah, você também! Gênio! Tem que aproxar aqui ó. O bom é isso, é fazer um review análise, eu vou aprendendo junto com vocês, porque eu não tinha a mínima ideia. É o primeiro tripé que eu compro. Ó, não aperte aqui, não deixe apertado, faz ganho aqui. A frouxa preparada aqui, aí você pode girar ó. Uhuuu! Olha aí! Quer fazer um vídeo 360 graus aqui ó, corre em volta. Beleza! Outra coisa legal, é esse suportezinho encaixado aqui ó. Vou deixar meu celular daqui. Ó, uma coisa que eu não gostei foi essa molinha aqui. Pra gente ir pra uma câmera, vai ser boa aqui. Tá vendo? Tem essa pecinha aqui, quando eu vou girar isso aqui ó. Fica grudando isso aqui ó. Com certeza eu vou arrancar isso aqui, viu? Pra uma câmera profissional, de repente fica legal. Agora pra esse suporte aqui ficou uma boa. Vamos curtir. Tem essa outra trava aqui que solta. Ó. Você pode tirar o suporte daqui. O que mais que dá pra tirar? E isso aqui? Isso aqui é um nível, tá vendo aqui ó. Ó. Você pode deixar bem reto. E tem outro nível aqui também. Aqui ó, outro nível. Tá vendo? É bem profissionalzinho mesmo. Bem. O preço não é profissional, o preço é muito em conta, mas o nível de profissionalismo dela ó. Tem outro... Ah tá, você pode inclinar aqui também. Quer filmar com a câmera de lado? Tem essa possibilidade também. Aqui ó. Ó. Ó, fechou. Abriu. Aqui é o mesmo esquema. Você afrouxa aqui pra poder girar. Não vai fazer igual eu girar o negócio sem afrouxar, não que vai arrebentar tudo. Aí... Aqui pra soltar, igual eu mostrei pra vocês. Vocês puxam a trava aqui ó. Aí vocês podem trocar. Tipo assim, você quer deixar isso aqui direto no tripé, não quer tirar na câmera. Suponhamos que eu tivesse uma câmera, ó, na fudida, de 10 mil reais lá. Vim aqui e rosqueava ela aqui. Não quero desrosquear. Só ó. Puxo a trava pra cima. Tirei. Depois eu posso colocar de volta. Bem prático. Deixa eu ver o que mais de recurso que esse tripé tem. Vim aqui. Aqui já foi né. Um nível. Aqui é a regulagem pra apertar pra desvirar tanto. Esse aqui também. Pro lado. O que mais de articulação que ele tem aqui? Pra cima. Ah tá. Se você quiser usar ele como tripé de mão. Vem aqui ó. Puxa aqui a trava. Deixa eu ver se tem uma trava embaixo. Deixa eu ver se tem uma trava embaixo. Ah tá. Tem uma trava embaixo aqui, tá vendo? Eu posso rodar aqui ó. Aí não sobe, tá vendo? Afrouxei aqui e ele sobe ó, tá vendo? Subiu. Apertei. Ela não sobe mais. Tem muitas regulagens nele. Eu quero usar ele como tripé de mão. Posso usar também. Vou abaixar ele aqui. Vamos subir as travas dele aqui. Posso subir as três travas uma vez ó. Abrir aqui ó. Correr pra baixo aqui ó. Ó. Abra as travas e... Beleza. Tranquilas aqui. Já é. Posso usar ela como tripé de mão também ó. Vamos lá. Tem pé de mão. Olha ali. Só o arzão aqui. Posso filmar aqui ó. Olha aí. Fazer as cenas de ação. Cenas de ação. É bom se tivesse uma opção... Será que se desse pra colocar no drone ia ser louco demais? Olha só. Olha a ideia do cara. Olha meu Deus do céu. Pera aí. Olha a loucura. É bom amigo. Porque o dronezão tem gimbal né véi. Aí é vantagem né. Que gambiarra será que dá pra fazer aqui? Vai vendo a bosta véi. Que o senhor quer fazer. O dronezão já é um trambolho gigantesco. Você ficar carregando. Olha o que esse cara quer fazer. É. É. Posta vai. Posta vai. Se prender bem prendidozinho aqui ó. Vai ficar muito da hora véi. Se bem que é melhor... Não. 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 Melhor filmar assim ó. Melhor correr mesmo com ele sozinho. Pra você que deixou o comentário aí. Você é inteligente hein mano. Ainda bem que eu coloquei lá subliminamente. Fake Detected no vídeo. Do... O que era o vídeo? Do Bernard pô. Bernard. Aquele vídeo. Aquele trilho todinho foi filmado aqui ó. Segurando o dronezão aqui ó. Só testando a estabilização cara. Mas bem. Bem observado. Então. Deixa eu ver uma coisa aqui. O vídeo que eu queria trazer pra vocês. É isso. Felipe vai comprar quando seu tripé? Quando? É. Quando eu tive que me pagar. Realidade gente. Realidade brasileira. Brasileira. As coisas são difíceis mano. Estamos vivendo um tempo difícil. Apesar que o meu tá tão... Tipo assim. Eu tô feliz pra caramba velho. Cês tão dando muito acesso. Querendo design. Muita consultoria. E a gente tem que investir né velho. Se vocês investem em mim. Eu tenho que investir em vocês. Fazer o que? Então. Acho que é isso. Cê quer acrescentar mais uma coisa Felipe? Felipe? Smith? Olha eu gostei bastante de pé tá. Curtiu. Faz a sua análise agora. O que que cê achou? Minha análise? Eu não curti com esse aqui ó. Essa bolinha aqui ó. Essa bolinha aí. Eu não curti com o que? Mas ela tem uma função será? Deve ter pra alguma câmera né. Pra alguma câmera né. Porque eu não tenho uma câmera profissional ainda. Eu não sou rico ainda. Não sou rico ainda. Olha eu não curti também outra coisa aqui. Essa folga que deu aqui ó. Ó. Pera aí. Tá vendo ó. Se fosse pra ficar. Um aperto perfeito. Esse negócio ia tá pra frente. Não aqui ó. Ele fica travando aqui. Tá vendo? Quando eu vou rodar isso aqui ó. Isso aqui é o que vai ser o que eu vou mais usar. Por exemplo. Vou mostrar uma coisa aqui pra vocês. Aqui na parte ó. Olha que legal. Vamos abrir aqui ó. Vamos abrir aqui. Vamos abrir aqui. Abrindo. pra vocês na prática que eu fiz. E a usabilidade. Olha que maravilha hein. Olha aí. Só que você vê esse tipo de loucura. Dica do Douglas. Esquece o negócio do drone com o tripé que não foi uma boa ideia. É uma bosta. O tripé é muito bom. Aquilo lá era brincadeira gente. É. Zoeira. Zoeira. Não leva a sério essas besteiras não. Vamos lá então. Eu coloquei assim ó. Ó. E. Rosqueei a parada aqui ó. Com a GoPro dentro. Agora a GoPro não tá aqui dentro porque tá usando pra ser filmada então. É. Ó. Mas ficou bem legal. Opa. Bem legal. Ficou bem firme. Não curti isso aqui ó. Não dá pra girar tudo. Ele fica grudando mas. De boa. Cadê? Cadê? Então vem aqui. Aí aqui. Trava aqui. É. Não. Cadê? Como é que eu fiz ontem? Essa regulagem. Essa bolinha viu. Ela atrapalha tudo. Eu vou arrancar esse negócio. Sério meu. Não vou conseguir usar esse negócio. Se você tá vendo esse vídeo e tem alguma sugestão pra resolver esse negócio dessa travinha aqui que fica grudando. Deixa nos comentários aí. Aí suponhamos que eu quero gravar aqui com a GoPro. Pronto. Olha aí. Tô gravando. Tô achando que não é duro. O barulho. Ó. Ó. Bem quadrado. Bem quadrado. Então é essa minha avaliação. Te agradeço por ver esse vídeo até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar o seu comentário embaixo. Compartilhar esse vídeo com o seu amigo que tá afim de comprar um tripé. O melhor custo-benefício. Não se esqueça de se inscrever no canal Smart Tech do Felipe. Smart Tech. Já tô chamando de Smith já meu canal. Smith Tech. Smith Tech. Smith Tech. Smart Tech. A gente se vê na próxima. Vai ficar mais dois vídeos pra vocês aí. Obrigado. Valeu. Tchau. 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 Tchau.